Olhando para os meus quatro anos na Polvurt, vejo que tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, negócios e projetos em um período bem curto. Comecei como engenheiro de projetos no Brasil e participei de vários contratos, desde novos equipamentos e plantas até uma forma a uma planta de alto forno inteiro. Além da parte técnica, também trabalhei muito envolvido em parte de gestão de contratos, trabalhando como uma interface entre fornecedores, clientes e a Polvurt. Trabalhei com equipes de colegas de várias partes do mundo, que é algo particularmente me agrada. Quando as diferentes culturas trabalham juntas em um mesmo projeto, cada um traz um know-how e uma cultura diferente, o que torna o trabalho ainda mais interessante, mas também mais desafiador. Agora tive a oportunidade de aumentar essa experiência internacional e mudei para o Polvurt Luxemburgo, trabalhando aqui como Commercial Project Manager. Para mim, esse é um ponto muito importante no meu desenvolvimento profissional, mas também na parte particular. Aprender novos idiomas, diferentes culturas e desafios faz parte do dia a dia aqui. Para mim, o que torna especial trabalhar na Polvurt é que, como engenheiro, a gente tem a chance de acompanhar todo o processo de engenharia, desde o conceito até o início da operação. A gente adquire conhecimento de vários mercados, conhece diversas usinas e pessoas e, ao longo dos anos, a gente faz desenvolver uma sólida formação que permite ajudar outros colegas com melhores práticas e conhecimento técnico para o negócio. Para mim, trabalhar na Polvurt é trabalhar com uma mentalidade multicultural, estar aberta a novos desafios e ter a oportunidade de se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente.